A lama é a fundação de tudo. O homem é feito do barro. Oxalá, quando estava fazendo o homem, o filho de Olorum, que é Deus, pediu para ela emprestado. Me empresta. Você me empresta a sua essência, que é a lama? Quando o ser for para debaixo da terra, ele te devolve. Então, quando a gente morre, a gente vira o quê? Lama. Então, ela emprestou que, na verdade, ela é a morte. Tendo como pedir, ela também dá a vida. Ela ajudou ele a moldar, ele assoprou a vida. Nasceu o ser humano. Então, tudo é ligado. Entendeu? Tudo é ligado. Essa igreja é de 1697 e ela foi construída, com certeza, também com a ajuda dos negros na época. A estrutura dela, essa estrutura colonial, feita com pedra, óleo de baleia, pedaços de ostra, mariscos, etc. Tudo aquilo que eles recolhiam do mar, misturavam e faziam esse estilo de parede de taipa, que eles chamam. O mariscos é uma taipa, não que vai terra dentro, mas pedra mesmo. Portanto, é uma construção bem pesada, ao mesmo tempo, com certeza que levou anos e anos para ser terminada. Algumas igrejas do país, elas eram feitas, construídas, em outras palavras, para os brancos. E, em alguns lugares, os negros fizeram igrejas para eles, como é o caso de Salvador, na Bahia, algumas cidades por aí, algumas cidades onde teve a influência forte dos negros. E algumas se separavam, a parte onde ficavam os brancos, a parte onde ficavam os negros. Aqui, concretamente, é uma igreja só. Então, não foi construída para os brancos ou para os negros, foi construída para a comunidade. Pelo menos é o que a história mostra. Talvez no passado houvesse essa divisão, como nós vimos nas grandes fazendas por aí afora. Depois, essa festa veio vindo, o costume já antigo dos portugueses, de pedir a proteção de Nossa Senhora da Ajuda para as naus que saíram de Portugal. Então, são várias cidades, algumas cidades grandes que têm, como padroeira, também igrejas, como Nossa Senhora da Ajuda. E, junto com a Nossa Senhora da Ajuda, que já é uma festa antiga e tradicional, existia essa festa de São Benedito, desde muitos anos, e onde há esse envolvimento com o grupo da Congar. Eu diria assim, o que é diferente a festa uma da outra? A festa uma da outra, sem dúvida nenhuma, é uma devoção forte, eu diria mais popular, onde atinge também essa camada desse grupo, da Congar, vamos dizer assim. E isso faz com que, de fato, desperte, nós diríamos assim, as raízes sejam culturais e sejam religiosas, sejam na linha da fé também. O que nós temos que fazer? Nós corremos o risco de, em outras palavras, de ficarmos parados somente na questão da cultura em si, ou da realidade popular em si. Por isso que é necessário purificar, é necessário dar sentido novo. É o que Jesus fazia, mais ou menos. Diante do judaísmo, ou diante dos costumes judaicos, Ele deu um sentido novo, mostrando o caminho da vida, o caminho do amor. Então, era possível ser cristão, no tempo de Jesus, sendo judeu? Claro que era. Era possível ser cristão, vivendo num mundo pagão? Era possível. Entendeu? Então, significa que o cristianismo vem trazer um sentido novo, para o jeito de viver, para o jeito de seguir a fé das pessoas. Então, em relação à festa de São Benedito também. Vou soltar minha garganta e vou dar minha embaixada. Viva Santo Benedito, neste glorioso dia de Congar. O meu nome de Congar era uma manhã tão cedo, lino de primavera. Encontrei que São Benedito que vinha do céu à terra. E numa formosíssima cesta, trazia as flores preciosas, cravos, liro, açucena e outras flores brimosas. Vindo do céu novamente, ao som de tão linda a orquestra, eu guardei aquelas flores que vinha de sua fé. Carta de 1509, de Dom Manuel, rei de Portugal, para Dom Afonso, rei do Congo. Este é o sinal que parece ao rei nosso senhor, que o rei de Congo deve fazer e assinar daqui em diante. Por que você acha que era importante o rei de Portugal determinar qual a assinatura do rei de Congo? Isso, porque justamente eles tinham uma influência forte na sua colônia. Então, na verdade, eu diria assim, quem dominava, isso aconteceu não só com o rei de Portugal, com vários países da Europa que dominaram, como a Inglaterra, a França, etc., a Espanha. Então, a influência era muito grande. As pessoas acabavam, em outras palavras, segundo o jeito de viver do tempo, na verdade, acatando determinadas questões justamente pela influência daquele país, no caso nosso concreto, em Portugal. Então, isso aconteceu em relação ao Brasil, em relação às comunidades onde, principalmente da África, onde Portugal, em outras palavras, ocupou. A raiz da Silva eram os negros capturados na selva. Outro dado, os negros capturados na costa do Marfim, na costa setentrional. Então, também, as pessoas que eram batizadas, o Antônio, por exemplo, falando de tal, da costa. Então, os negros da costa. E outros que eram que se iam servir às comunidades religiosas, ou a igreja católica, eram batizados como o sobrenome dos santos, porque consagravam aquela pessoa, o santo da igreja, etc. A pessoa mudava de nome, ganhava um nome novo, a partir do momento que ela se consagrava definitivamente a Deus. Então, aqui, no caso dessa carta, é um compromisso a dizer assim, eu estou recebendo um nome novo, sou o rei de Kong, etc., mas a minha família vai ser modelada com, em outras palavras, com os valores cristãos. O que a senhora sentiria? Não gostaria, não assinava. Não quero ser meu nome verdadeiro. Eu não assinava. Assim também será ele. Não deve assinar. Porque tem que ser o nome dele verdadeiro. Tem que a assinatura dele ser certa e não ser falsa. Não pode assinar. E o que a senhora acha que significava para o rei de Portugal mandar o rei do Congo assinar de outro jeito? É pela maldade. Pela maldade? É. Por mais de 100 anos, a família de dona Ana passava a coroa de rei da Congada de pai para filho. Então, assinar de outro jeito, ele está sendo falso. O rei da África está sendo falso, está sendo assinatura errada, está sendo do outro jeito. Mas o que é essa maldade? A maldade é que vai prejudicar, eu acho, que vai prejudicar ele mais tarde, em qualquer ponto de vista, em qualquer coisa que queira fazer, em qualquer, posso dizer, com interesse no que o rei tem. No caso do rei do Congo, ele faz essa experiência de Deus. Eu acho que isso foi muito fundamental, foi muito importante para isso. Eu acho que a influência das pessoas que vieram da África para cá e trouxeram, e ao mesmo tempo essa ligação deles, da Congada, com São Benedito, e depois, eu diria também, com as irmandades de São Benedito, que são muitas no Brasil, são muitas. Isso ajuda bastante. Isso, sem dúvida nenhuma, traz algo muito positivo dentro da igreja, de ver pessoas que seguem Jesus Cristo, eu diria assim, com o jeito de São Benedito. Entendeu? Que São Benedito, sem dúvida nenhuma, é aquele que aponta. Não só segura o menino Jesus, não só segura Cristo na mão, mas é alguém que aponta para o modelo que é Jesus, na verdade. Os irmãos falam assim, hoje não vai ter mais comida. Hoje não vai ter mais comida. De repente, o São Benedito lá dá um jeito, de repente o pessoal chega lá, tem um monte de peixe na cozinha, ninguém sabe de onde veio. Tem um monte de pão que não sabe de onde veio. Entende? Então, são esses, esse crer na providência de Deus que fez com que ele fosse amado, estimado, querido, nós iríamos aí por tantos. Então, é alguém, é forte, todas as pessoas que a gente conversa por aí fora, eles dizem a mesma coisa, as pessoas dizem a mesma coisa. A devoção do São Benedito, ela se espalhou em muitos lugares do Brasil, é muito forte, é muito positiva. Existe esse costume de fazer a missa cultural, chamada também, antigamente se chamava missáforo, hoje nós chamamos missa cultural, envolvendo todas as pessoas da Congá, que nós não podemos dizer que são todos negros. E qual foi o papel da Igreja Católica na escravidão? No primeiro momento, o português tentou escravizar o índio, historicamente, depois, com a vinda do negro, trouxe também a escravização do negro. A Igreja, ela teve esse papel, nós diremos assim, ela se omitiu no início, porque justamente ela trabalhou para a libertação do índio e conseguiu, nós diremos, historicamente, ela conseguiu para a libertação do índio, enquanto que o negro continuou a escravo, nós diremos. Então, isso foi o princípio, nós diremos assim. Talvez foi uma falha histórica, que nos documentos da nossa Igreja, nós vemos aí vários pedidos de perdões, não vou dizer de hoje, de vários anos atrás, mas que a Igreja fez esse reconhecimento. Eles já tinham uma religiosidade própria deles, havia essa necessidade de cristianizar para trazer como escravo, ou cristianizar aqui no Brasil? Na verdade, não. Não havia necessidade. Infelizmente, a imagem do português foi uma imagem escravocata, nós diremos, e que passou essa imagem também pela Igreja Católica. Então, não tinha absolutamente, nós diremos hoje, historicamente vendo, não tinha necessidade. As pessoas poderiam tranquilamente continuar, nós diremos, com o seu jeito de viver, etc. Você poderia, tranquilamente, os negros chegando aqui, em outras palavras, pegar os seus costumes e colocar ali dentro toda a vida de Jesus, nós diremos, respeitar o seu jeito de ser, de rezar, de dançar, por exemplo, como nós vemos hoje nas comunidades da África, nas comunidades vivas, nas comunidades que rezam, que cantam, que dançam, com grande alegria, com grande vivacidade, nós diremos, isso é fundamental. Então, você não pode, nós não poderíamos impor um jeito europeu, nós iríamos na África e nem no Brasil. Que influências que a senhora vê na Congada? Eu acho que é... Sabe o que acontecia com a Congada? Com todo o folclore aqui? Eles gostavam muito de imitar os reis, que daqui, então, eu acho que isso tudo influenciou. Eu acho que eles foram inventando a história, tudo isso, para ficar de acordo com as histórias de reis, dos reis da África e tudo. Tem toda a origem da África, origem da África. Depois foram para a Península Ibérica, aí misturou lá, misturou com a religião, com tudo isso. Mas eles vão inventando, para poder participar das festas dos reis, em todo lugar. É como as outras partes de folclore também. Muita coisa, a igreja aceitava, depois não aceitou. A igreja não aceitou. Então, eles entravam na igreja. Aqui em Gabela Mênesis aconteceu isso. Eles entravam na igreja, depois os padres não deixaram mais entrar, por causa das roupas deles. E porque achavam que eles eram da Ubanda. Então, teve uma época que a Congada aqui ficou proibida durante 1950 e poucos. Porque a Congada ficou proibida de entrar na igreja aqui. Então, eles pararam um pouco a Congada. Ficou muito tempo. É, ficou bastante tempo. Bruno, então eu queria que você falasse quem escreveu essa carta e para quem ela foi mandada. Essa carta foi escrita por Dom Afonso, o rei do Congo. Foi mandada pro Papa Júlio II. Dom João de Portugal, segundo do nome, e logo após ele, Dom Manuel, seu sucessor, com muita despesa, trabalho e indústria, mandaram a estas terras pessoas religiosas com a doutrina. E sendo eu, até então, enganado pelo demônio, adorando ídolos, me apartei divinamente de tamanho erro e tamanho cativeiro. E depois, convertido a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando a água do santo batismo, limpei-me com ela da lepra de que estava cheio, tirando de mim todas as ilusões diabólicas de Satanás e seus enganos. e de todo o meu coração e vontade, recebi milagrosamente a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela trata da conversão desse rei, fala sobre as duas religiões, entendeu? e a conversão dele, porque ele quer se tornar católico e quer, assim, bem dizendo, se envolver com os outros reinos que são católicos, ter mais, assim, intimidade com o Papa, que dá para entender, e converter todo o reino dele a serem católicos. Deixarem de ser, assim, de ser daquela cultura que é a minha aqui, ser afro, para poder ser católico. Como que esse rei do Congo se refere a essa religião anterior a dele? E que religião que é essa? Ele se refere como se fosse, assim, uma religião abominável, que não fosse, assim, uma coisa que, para ele, se fosse bom, não existia mais, entendeu? Uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que não valesse mais a pena, entendeu? E essa religião é a... o candomblé que é a cultura afro. Bruno, e por que você acha que o rei do Congo usa essas palavras pejorativas como o diabo, coisas heréticas, etc.? Por causa dos assentamentos que dentro da nossa religião tem, para os escravos, que são os exus, as lebaras, né? Que, querendo ou não, ele já deve ter sido, assim, convertido pelos brancos, dizendo que aquilo ali é o diabo, entendeu? Que é o demônio, abomina isso, entendeu? Se torna católico, entendeu? Então, uma coisa que... que dá para entender isso. Só que, dentro da nossa religião, sem esses dois, como ele disse que era o demônio, sendo que não é, a nossa vida não anda, porque são os escravos dos orixás. Sem eles, os orixás não podem fazer nada, porque são eles que abrem os caminhos. Ao meu entender, ao meu ver, ele foi, bem dizendo assim, foi feito uma lavada de ser legal. se você vir para o nosso lado, você vai ganhar mais do que ficar nessa religião. Religião não presta, vem para a nossa. E, ao mesmo tempo, como eu disse para você, tem aquele interesse. Que vira o que ele... Poxa, caiu na nossa. Que bom. Agora a gente consegue o que a gente quer. Entendeu? Carta de 1615, de Dom Álvaro II, rei do Congo, ao rei de Portugal, Felipe II. Reconhecendo o grande amor com que sempre os reis deste reino foram por vossa majestade e pelos seus antecessores tratados, favorecidos e amparados, não sei como pode haver quem quisesse convencer vossa majestade de outra coisa, tomando por motivo para isso a notícia de que o conde Dom Miguel Maniçonho, já defunto, deu no Porto de Pinda permissão para entrarem os holandeses, hereges, inimigos da fé católica, traidores a vossa majestade e, por conseguinte, inimigos capitais deste reino, inimigos meus e de todos os meus vassalos. E sendo isto verdade, também o foi a pouca lealdade e fidelidade que o dito conde sempre teve ao rei Dom Álvaro II. Meu senhor e pai, infidelidade muito notória nestas partes. Essa atuação desse conde ela é mostrada nessa carta de que maneira? Ela é mostrada através do momento em que Dom Álvaro III disse que os holandeses invadiram o Porto de Pinda e essa invasão teria sido feita assim com muita facilidade porque os holandeses também, como outros europeus, tinham interesse em alguma coisa, em algum produto, alguma coisa lá do Congo. Os nativos habitantes da África eram preza fácil para os europeus que chegavam com fortes armas e essa gente que morava nesse lugar era mais na base do bastão de flecha, mais na base da briga tribal mesmo. Dos povos africanos, eles foram assim, desarregados do habitat deles, eles foram desrespeitados, até pela entrada dos portugueses, foram desrespeitados. E a terra era deles de fato, porque eles estavam ali há séculos e séculos. então, deixaria-se alguma coisa de positivo se essa gente africana não tivesse sido pegas como bicho e ter sido vendido para o mundo inteiro. Queriam conquistar esse lugar aí para fazer um reino, uma colônia, um monopólio de Portugal, por exemplo. No Congo, existia um movimento assim para desunificar, para desagregar, já existia um movimento. E não era fácil dominar, e quando aconteciam esses conflitos, era morte em cima de morte. Era isso que acontecia. Então, podemos dizer assim que o Congo, durante a época do domínio português, era lavado de sangue. Mas a entrada dos holandeses serviu para quê? Serviu para insuflar também os nativos que lá estavam, para criar guerrilhas contra os portugueses. Sendo assim, quantas pessoas poderiam ter sido mortas? Só dos africanos terem sofrido terem sofrido esse, digamos, aculturamento, mudança de cultura, isso já é um mal. Já começa por aí, isso já é um mal. Antônio de Oliveira Cadornega embarcou com 15 anos para Angola como soldado. Em 1649, tornou-se capitão na Vila Vitória de Maçangano. Escreveu os três volumes História Geral das Guerras Angolanas. Neles, lhe relata, O rei do Congo, antes bom amigo da coroa portuguesa, irmão em armas do rei Nosso Senhor, mandou de seu reino muitos vassalos em ajuda daquele seu novo amigo, o reino holandês, contrário à fé católica, mandando que acompanhassem os holandeses a fim de nossa ruína e de acabar com a nação portuguesa, que havia tantas vezes lhe servido de refúgio. O governador, vendo o estado em que se achava, ordenou que se retirassem para a Vila Vitória de Maçangano, para que assim, alongados pelo sertão adentro, pudessem conservar na fé e lealdade de Deus e do rei, até ele acudir com seu braço poderoso a estes reinos e conquistas. Mais valia morrerem entre tantas asperezas como católicos romanos, que viverem entre hereges chamados católicos apostólicos. A ardilosa e corajosa rainha Ginga, depois de se apoderar do reino de Matamba, fulminava traições com os sobas vassalos do rei nosso senhor, fazendo-os se rebelarem contra a nação portuguesa, mandando embaixadores aos holandeses, fazendo com eles confederação. Nossos inimigos estavam nos fazendo a cama. Por um lado, o rei do Congo, Dom Garcia. Por outro lado, a rainha Ginga e de outros sobas rebeldes, e todos incitando ao holandês, em quem tinham esperanças de nossa ruína, desejando acabar com o fogo de Monturo de Maçangano, como o chamavam. Porque a guerra durava muito, e lá nosso fogo havia prevalecido, sustentando a voz do rei nosso senhor. Chega então não um homem, mas um anjo, noticiando que a cidade estava restaurada por Salvador Correia de Sá e Benevides. Havia chegado com uma armada ao porto da cidade de São Paulo de Luanda, enviado pelo rei nosso senhor, Dom João IV, restaurando a cidade e sua fortaleza, e logo consideraram tudo rendido e restaurado novamente pelos portugueses. Quando quisesse eu me depressa, com a minha determinação, te arrancaria a força, a alma, a vida, até teu próprio coração. Baixador, como é que vai fugir isso dos meus peis? A cruel batalha de Maçangano foi a causa. Baixador, como é que fugir isso dos meus peis? A cruel batalha de Maçangano foi a causa. Esse conflito que aparece, tem alguma coisa a ver com o conflito entre cristãos católicos e cristãos protestantes? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Se a gente for fazer uma inter-relação, se a gente for fazer uma ligação, eu, por exemplo, citaria para você a Congada, a Congada de Ilhabela, por exemplo, os cristãos que seriam... O pessoal da coroa portuguesa seria o reinado, eles seriam considerados cristãos, e os pagãos, que seriam considerados os nativos, e mais os holandeses, que foram considerados e os aldereges. Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL